Oi pessoal, incrível de Maceió, 21 e 22 de maio, eu de César vou estar com vocês no Teatro Deodoro com a presença e nos habilidades maravilhosas de Mikir, convidados especiais Pantala Butterfly e convidado especial de Recife, Tânia Tumulto, às 8 horas da noite, 21 e 22 de maio eu sou ela, eu sou, sou ele de César e mais uma mega produção Teatro Deodoro adogo, espero vocês hein gente, adogo